E aí, como é que cês tão? Cara, sendo muito sincero, esse negócio de MF, assim, vamos ser muito sinceros, a gente já falava de MF há muito tempo, porque você olha pro campeão como MF, a lane dela é sólida, e cara, a ult da boneca é muito forte, a ult da MF é absurda. Eu acho que o único motivo das pessoas não teriam usado MF antes, é que os outros estavam roubados, eu só consigo pensar nisso, porque MF é absurda. Mas tudo bem, eu entendo também que Varus tava roubado, Ash tava roubada, Kaisa tava roubada, é difícil pegar uma MF tendo Varus tão forte do jeito que tava. Cara, por quanto que é o slow do E da Nami, porque é muito forte. Tem noção que a gente vive num mundo que provavelmente a Nami vai ser nerfada? É 35 mais 5, é, é 40% se é lupar. Cara, a gente vive num mundo em que eles vão nerfar a Nami, eu tenho certeza que vão nerfar, é muito forte o E dela. Que loucura. Não, na moral, eu acho que deve ser o jeito mais fácil do patch de subir de elo. Tem zoeira. Peguem Nami, Underlord, maximiza o E, só fica dando E. Nossa, é tipo uns 500 de dano no nível 9. Não, na moral, ó, dica do milênio. Pelo amor de Deus, arrumem um amigo, eles nem precisam saber jogar direito, dependendo do duelo. E vão duo bot, de Nami e qualquer coisa. Nami e Lucian deve ser o mais fácil. Maximizando o E. É quebrado. No nível 9 é uns 500, 600 de dano só no E e mandato e Thunderlord da mulher. É tanto dano que eu tô com vontade de testar, eu não vou testar. Mas é muito dano. Nossa, mas deve ser muito quebrado com o Lucian. Eu não sabia que era tudo isso de dano. Eu achei que fosse o mandato que fazia dar tanto dano. É muito dano sem mandato. Com o mandato? Eu tô incrédulo. Hum, eu quero de leblão, blão, blão. Mas eu acho que eu vou de blão, 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 blão. Que isso? Tá parindo ali. Acabou minha mana, gente. Não sei se vocês perceberam, mas acabou minha mana. É o peixe e coelho, sim. É o peixe que engana as vítimas. Você pensa que é um peixe, mas é um coelho. Tá, mete o Ignite logo pra não perder troca. Pior dos casos, perdi o Ignite. Por que o Zeraf tem barreira? Amor de Deus. Não, não serve de barreira. Eu devia ter visto. A Katarina não deu B ainda, é do interesse dela Eu acho que vale a pena matar ela A Katarina tá muito minha gente, com medo Ah, ela resetou Ah, que triste A ideia foi tão boa, mas um pouco unlucky Nossa, que coitados Isso, Aralto Ele já tinha feito a jungle? Ah, eu sabia como fidados eles estavam né Essa é a interação que eu tinha achado estranha do Echo de Luden pro K na passiva Ativa a ser esperado Terra viva Terra viva Brilhe mais uma vez A Não valeu a pena Tava valendo dinheiro Tem passiva esse cara? Ah Aí o nosso ADK é uma batata, né? Ah, difícil Tá sem ult agora Agora tá sem ult Vamos, bonecos de conquistador É isso Yes Tá potente a Gosma Isso aí também tá bem potente Vai ficar chato fightar contra eles Quando eles estiverem esses zonas Foi justo o dano que eu dei nela Sem acertar nada? Tô achando que não Não sei se foi justo Não sei se foi justo É, fiz é legal, né? Fiz é divertido Ai, morri Olha o Echo de Luden procando Fiz é legal Meu Deus Meu Deus Nem sei o que é que deu esse dano Pareceu que foi o E da Irelia Obviamente não foi o E da Irelia Eu queria tirar o ult da Kindred Só O Coelho engoliu A menina Gente Menina engolida por Coelho Entendo o caso Jogar difícil quando não tem tank no jogo É uma delícia, né? Gente, obrigado por assistirem, viu? Eu vou encerrar aqui por hoje Falou, meus lindos Eu vou encerrar aqui por hoje Eu vou encerrar aqui por hoje Tchau 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 Obrigado.